A gente tem essa casa lá no abolição 4. Essa casa, teve uma situação que um grande amigo meu faleceu lá na frente dessa casa. E nesse negócio dessa morte dele, que acabaram assassinando ele lá na frente da casa, a gente mudou toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Eu acabei saindo do 4. Do 4. Vim pra Boa Vista. E aí ficou... Quando ele... Quando assassinaram ele, porque assassinaram ele lá na frente da minha casa. A gente sentado na calçada. Caralho, você estava presente. E era um grande amigo. Um grande amigo de infância. Foi uma sexta-feira da paixão. A gente estava todo mundo lá em casa. Eu liguei pra ele. Aí vem pra cá, pra casa. A gente estava tomando uma. E aí ele disse... Não, não vou não. Não sei o que, não sei o que. Eu estou de ressar. Aí eu... Não, venha homem. Sabe? Esse primeiro... Um negócio assim, quando tem que acontecer, né? É verdade. E ele... Não, não vou. Aí eu... Tá, beleza. Passou um pedaço, ele vai... Dobro a esquina lá de casa. Que a gente... Eu morava... A casa da gente lá é uma casa. E já é a da esquina. Já a segunda, né? A minha é a segunda. Aí ele foi e dobrou a esquina. Aí eu disse... Eu disse que não vinha e tal, e tal, e tal. Não, vem só um pedaço aqui. Aí bora, vamos tomar mais uma garrafa de vinho. Aí eu disse, não, eu vou tomar mais dinheiro. Ele, peraí que eu vou lá em casa buscar dinheiro. Só que já tem um cara, o cara já estava mapeando ele já. Entendeu? Ele tinha algum conflito. Ele teve um conflito, e o cara já estava mapeando ele. Ele estava esperando ele sair de casa. A oportunidade. Não foi assim, situação de assalto. Não, não, né? E aí, quando ele chega lá em casa, rapaz, assim, ele saiu, foi em casa, pegou um dinheiro com a mãe dele no portão. A mãe dele deu dinheiro a ele. Ele brincou com a mãe, que ele era muito extrovertido, um cara assim. Ele era um cara que era, como se pode se dizer, qual é o animal mais difícil se você pegar ele num pulo? Viado. Seu amigo era viado. Não. Mas ele era um cara que, se você viesse frente a frente com ele, você não pegava ele. Entendi. Entendeu? Então, o cara matou ele pela traição, né? Porque ele desceu lá em casa, quando ele desceu lá em casa, falou comigo, cara a cara, o cara drogou a esquina. O cara drogou a esquina. O cara, então, já estava... Ah, o cara estava esperando ele. É, por isso, isso mudou a minha vida toda. Porque, depois disso, a mãe da minha menina estava grávida. Você segurou ele nos braços, então, praticamente, né? Não, porque foi fatal demais, sabe? Eu também imagino que, numa situação dessa, nessa, na circunstância dessa, instintivamente, todo mundo quer se proteger, né? No momento, eu tive duas coisas passando pela minha cabeça. Quando eu vi o cara dobrando a esquina, eu achava que era uma brincadeira, entendeu? Porque ele já dobrou empunhado, né? Sim. E eu achava que era uma brincadeira. Eu só olhei de lado, assim, né? Quando eu olhei de lado, ele já deu o primeiro disparo. Então, quando ele fez isso, eu já vi que era verdade. Então, a mãe da minha menina, que morava comigo nessa época, já vinha correndo lá pra fora. E a minha... O meu instinto foi correr pra proteger ela, né? Porque ela tava grávida. Entendi, entendi. Minha mãe sentada na calçada, meu sobrinho sentado também na calçada, minha tia que morava na rua, veio correndo de lá pra cá, pensando que tinha sido comigo. Meu vizinho, que era segurança, saiu pra fora pensando que era eu, porque... Como eu entrei pra dentro de casa, porque era calçada, portão, né? Como eu entrei pra segurar ela, foi. Quando eu entrei pra segurar ela, todo mundo pensou que fosse comigo, alguma coisa comigo. E ele caiu na calçada, ninguém conseguiu ver ele no chão, né? Ele caiu no chão, assim. Calçada lá em casa tinha calçada e na outra não tinha, era terra. Então, ninguém viu ele, né? E aí isso mudou a minha vida toda, porque eu passei pelo menos cinco dias em casa. Eu não queria ver ninguém. É um trauma muito grande, né? No enterro, eu não consegui ver ele enterrando, eu acompanhei só de longe, entendeu? Meu último adeus dele, pra mim, foi lá no caixão, eu cheguei lá, olhei pra ele. Ele sentiu o que eu quis dizer aí no momento e fui-me embora. Acompanhei o enterro de longe, chegou lá, eu não consegui ver ele enterrando e voltei pra casa. Desse dia que eu voltei pra casa, pronto, foram cinco dias dentro de casa. Cinco dias dormindo de dia, que o povo tava acordado e eu acordado de noite. Esperando que a qualquer momento o cara invadisse minha casa, porque eu era testemunha ocular, né? Então, eu... Passou inúmeras coisas na sua cabeça. Númeras coisas na minha cabeça. E quando teve o chamado da polícia, que eu fui depois, eles queriam que eu dissesse quem foi. Quem foi, né? Eu disse que eu não sabia. E os caras diziam, né? Você não viu na hora que o pulão entrou na esquina? Não, não vi. Eu vi na hora que entrou um cara de capacete, sabe? E era um depoimento que... Eu não podia dizer uma coisa que eu não tava vendo, você daí, né? E era um negócio que, se eu dissesse ali, o que eu dissesse ia ter nos autos do processo, porque todo mundo sabia quem tinha feito. Sim, entendi. Era meio que de conhecimento da população, da comunidade. A população, a de especulações, fulano dizia, ciclano dizia, e o delegado dizia isso. Mas não foi fulano que é assim, não sei, doutor. Foi um cara de capacete, assim, assim, assim. Entendeu? Então, isso aí, quando teve um dia, eu tinha uma bicha nessa época. Aí eu fui, peguei minha motinha e saí. Fui bater na Boa Vista. Vou passando na Boa Vista, vejo uma casa pra alugar, olha. Aí eu fui, liguei pra minha mãe. Mãe, tem uma casa aqui pra alugar, assim, assim, assim. Minha mãe doida? Vamos nos mudar. Minha mãe doida? Eu mesmo não vou sair da minha casa, não. Você tá ficando doida? Eu tenho meu sucesso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mãe, vamos sair daí, porque assim, 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 não dá mais pra mim, eu não me sinto bem aí. Eu tava acordado cinco noites, minha amiga, eu dormia de dia e ia acordar de noite com medo do cara invadir a minha casa. Você tá entendendo? E aí, eu não vou sair, não sei o que, não sei o que, e eu paro, e eu ligo pra um amigo meu. Ele trabalha no supermercado aqui em Mossoró, caminhão do supermercado. aí eu vou, eu ligo pra ele. Tô precisando de você agora, Marcelo. Marcelo, o nome dele. Pra fazer a mudança. Aí ele, o que foi, aí eu digo, eu quero me mudar agora, aí é uma história que, chegou a minha roupa, eu quero me ler, sabe? Aí eu quero me mudar. Do nada você ligou pro cara. do nada, eu quero me mudar, porque ele já sabia do fato, aí ele, aí ele disse, olha, eu tenho duas horas de almoço agora, nós encostamos o caminhão lá, embola suas coisas tudo dentro, e você, e vou deixar aí agora. Aí eu disse, sai mesmo, ele disse, faz agora. Eu liguei pra dois amigos meus. Pra ajudar a carga de descarga, né? É, Jeff Moral, eu cheguei já já na história dele, Jeff Moral, né? Jeff é um cara que ele é importantíssimo na minha história aí, que é um cara que é bacana de verdade. Aí eu, Jeff, tô prezando você, assim, 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 ele, vou agora a presença. Vou arrumar aqui, eu e o Joninha, meu irmão, e mais não sei quem aqui, e vou descer agora pra lá, pra sua casa. Chegou lá em casa, foi ligeiro. O mutirão era grande, cê é doido, geladeira rebolando, sofá, lençol, cama, rebolou tudo dentro do caminhão, Eu digo, Jeff, tá devagarzinho, atrás do caminhão, venha pra rua tal, eu já me emprego, vindo de alguém que tá seguindo o carro, cê tá entendendo? Entendi. Vagazinho assim, assim, quando cê chegar em rua tal, eu vou tá olhando de longe, e vou dizer a você pra onde é que você vai depois. Assim Jeff fez, pá, chegou lá onde eu mandei ir, quando chegou eu disse, vem agora pra tal canto, Jeff, pá, chega lá, com o caminhão, meu amigo, o desmantelho foi grande, pra tirar essas coisas, pra rebolar em cima da calçada, porque só tinha 15 minutos, pro cabra voltar pro trabalho. Diga aí, homem era rebolando as coisas pra cima, sabe, da calçada, e minha mãe doida, vai acabar meu fogão, a máquina de lavar que eu comprei, eu digo, eu vou querer saber de máquina de lavar, eu quero botar essas coisas aqui na calçada aqui, pra deixar o menino embora, pra não atrapalhar ele, e eu entrar pra cá, pra dentro, e a gente ficou morando lá na Boa Vista, um tempo, depois da Boa Vista, a gente foi morar lá perto do, na, ali na, na Coelho Neto, a gente morou na Coelho Neto, depois foi pra Benjamin Constante, e penúltimo, a gente foi pra, de lá do supermercado de cidade, né, aí eu já tava trabalhando em um hospital, comecei a trabalhar em um hospital, e fui, é, vivendo minha vida mais tranquilo, né. E aí E aí